Olá, gente, Paulo Maués Corrêa outra vez com vocês, mais uma vez, já faz tempo que ela não participa, né, mas mais uma vez para a nossa felicidade, Marina Salles participando de uma atividade aqui, hoje ela vai dar uma aula para a gente a respeito da história da Escola Nacional de Música que está vinculada ao FRJ. A Marina é uma pesquisadora da música e tem muito a contribuir no que diz respeito a esse assunto e eu vou ficar aqui hoje de aluno dela para apreciar os resultados da pesquisa, sim, porque ela é uma pesquisadora e tem um levantamento de dados impressionante a respeito dos temas que ela vai apresentar para a gente hoje. Marina, que felicidade, estava com saudade da gente fazer as nossas gravações, viu? Eu também estava e sentindo falta de falar o que eu sei para que se torne conhecido e reforçar o estudo da história. Ah, Marina, a gente estava mal acostumado, né? Todo domingo a gente estava gravando, né? E de repente a gente deu uma quebrada e estranhou, né? Exatamente. Mas vamos retomar hoje. Hoje, excepcionalmente, nós não contamos com a presença do outro escudeiro da Marena, né? O Marcelo Salles, que está em outra missão, mas a Marena está por conta, né, Marena? É. Vamos deixar aqui um abraço para o Marcelo. É que o Marcelo, gente, ele dá o suporte no que diz respeito a... Claro, ele participa da entrevista, né? Que a gente acaba arrastando o Marcelo para o assunto. Mas ele é o grande suporte tecnológico aí da Marena, né? Eu estou no Pará e ela está no Rio de Janeiro. Só que ela já está ficando fera nesse lance de tecnologia. Então, o Marcelo está ganhando uma folga, né, Marena? É. Mas é porque você tem a tecnologia. Eu fazia e eu não sei. A gente está aprendendo, Marena. Olha, Marena, antes da gente entrar no assunto propriamente, eu queria te agradecer de antemão, recomendar ao pessoal que está assistindo que se inscreva no canal, ative aí esse sininho das notificações, deixe like, comentário. Se tiver algo a acrescentar a propósito do tema abordado nesse vídeo, fique à vontade. Esse espaço é nosso. O pessoal costuma usar com muita responsabilidade e respeito. E toda a contribuição é sempre muito bem-vinda. Tá bom? Marena, agora a palavra é toda tua, né? Ambienta aí como é que vai ser a tua exposição, o que é que tu vai... Bom, a palavra é tua. Obrigada. Paula, eu tenho muito que agradecer a você de eu poder expressar aquilo que eu aprendi, que eu estudei. Hoje, a nossa palestra vai ser sobre a Escola Nacional de Música, da UFRJ, e sua história. A sua história não é uma coisa pequenina. tem mais de cento e... que é de quarenta e um, já tem uns cento e setenta anos já, a história. E, para mostrar para vocês que uma escola, uma universidade, qualquer curso, a gente não faz num estalar de dedos. leva tempo para você montar uma escola. Mesmo numa escola de nível médio ou primário, a gente leva um tempo para chegar aonde a gente quer. Então, isso vem por causa de uma grande revolta que eu estou tendo, do que está acontecendo no Brasil nesse momento. é a destruição e o pouco caso com as universidades e com as escolas públicas. Isso, para mim, é muito doloroso, porque o ensino é para todo mundo, desde o mais pobre ao mais rico. E, nessa questão, o pobre fica abandonado. E, a exemplo da história, nós temos grandes pessoas que vieram das classes pobres e se tornaram grandes pensadores. Na área da música, você tem um José Maurício, que era negro, o padre José Maurício, que foi muito importante no final do século XVIII e século XIX. E o aluno dele, o padre José Maurício, era negro, que o Francisco Manuel da Silva, que nasceu em 21 de 12 de 1795 e faleceu a 18 de 12 de 1865. Foi um grande pensador, nada menos que o autor do nosso hino nacional brasileiro. Essa é a pessoa que eu vou abordar durante o meu texto. Muito bem, eu me dediquei a pesquisar a escola de música por causa de uma figura chamada José White, que, em alguns lugares, você procurando, vai encontrar, procura, tem que procurar com o nome de Lafitte, que era o nome da mãe. Esse indivíduo era negro, cubano, e foi um grande violinista do século XIX, formado pelo Conservatório de Música de Paris. Inclusive, quem o levou para estudar lá foi o famoso Gottschalk, que fez a história para ele ir para lá para estudar. E o que aconteceu? Quando ele faz a prova com 60 candidatos de lá da Europa, ele tira em primeiro lugar. Depois, um ano mais tarde, ele faz o concurso que dá o prêmio da Escola de Música Francesa, que é um dos prêmios mais importantes. Também tira em primeiro lugar sozinho, de tal a maneira que ele tocava. Então, eu tenho lido relatos a respeito dele, ele era completamente emocional, levava a música, sabe? Tinha uma coisa incrível. Muito bem, esse homem participou da Revolução Cubana junto com o Zé Marti, para expulsar os espanhóis de Cuba. e teve que fugir de Cuba, foi para os Estados Unidos, fez vários concertos, depois foi descendo pela América Latina, até chegar ao Brasil, precisamente ao Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1879, não, 78, desculpa, 4 de outubro de 1978, é quando ele chega ao Brasil. E ele é acolhido, ai meu Deus, por um músico português, que tinha uma casa de música aqui, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da casa de música, que foi muito importante durante todo o império, então, ele, quando José White chegou aqui, ele fez fazer um concerto num salão que ele tinha nessa loja de música, e foi um sucesso enorme. E ele aproximou José White da família imperial, Princesa Isabel e Dom Pedro II. Então, os dez últimos anos da monarquia, ele ficou em contato direto com o imperador, Dom Pedro II, e a filha dele, a Princesa Isabel. Inclusive, eu descobri programas em que a Princesa Isabel acompanhava ele ao piano quando ele tocava as sonatas e outras peças que eram compostas para violino e piano. Então, havia uma empatia muito grande entre os dois. Ele tem uma história muito grande, eu não vou me detalhar, porque eu estou fazendo uma pesquisa em cima dele, e da importância dele, porque ele deixou uma escola de violino no Brasil. Ele deixou uma ascendência de alunos. Edgardo Guerra, que num livro, num dicionário nosso da música brasileira, põe que ele começou a estudar com o Edgardo, o Edgardo Guerra começou a estudar com o White, em 1889, mas não é possível, que o Edgardo Guerra estava com três anos. Aí eu fui levantar, realmente ele estudou com o Edgardo Guerra, mas em Paris, com o Edgardo Guerra, com o White, o Edgardo Guerra estudou em Paris, fez o curso de violino em Paris com ele. Depois, com o tempo, tem uma história enorme que eu não vou abordar agora, o Edgardo Guerra vem para o professor da escola de música, e simplesmente o grande aluno dele foi o maestro Claudio Santoro, que é um dos nossos mais importantes compositores do século XX. Então, ele deixou uma descendência, né? Muito bem. Por que eu fui atrás da pesquisa da escola? Simplesmente, em alguns livros e dicionários do exterior, consta que ele foi diretor e professor do Conservatório de Música. Isso, na época do Império, era Conservatório de Música, que depois eu vou fazer a história. E eu fui pesquisar através disso, porque eu tinha certeza que ele não tinha sido professor. Por conversa com outros historiadores e com o próprio Vicente, aí eu fui estudar a história do conservatório. Bom, aí vocês têm um retrato do White, que é de posse minha. Essa foto é de 1886, tirada no Rio de Janeiro. Então, vocês veem ele com uma medalha que foi dada pela Princesa Isabel. Uma honraria da época do Império. Eu acho que é da Rosa. Uma medalha importante que ele recebeu da Princesa Isabel. Uma condecoração, né? E então você vê como ele foi importante na época. Bom, voltando agora ao conservatório. Marina, só uma curiosidade. Antes de tu entrar no conservatório, eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito de como tu conseguiste essa foto. Ah, sim! Que, na verdade, não é a foto propriamente. Já é uma versão restaurada, né? A foto mesmo, a original, o povo que está em casa, é essa. É essa, exatamente. Que é meia pagada. Isso. Conta pra gente, Marina, por favor. Bom, Luciano Rora era um luthier muito importante aqui no Rio de Janeiro, que restaurava os violinos e chegou a fazer uns dois ou três. Mas não se dedicou a essa parte. Ele foi aluno de um outro grande luthier muito importante, que foi o Vicente Loturco, que era de origem italiana. O Luciano Rora, eu tive muito contato, que ele várias vezes ajeitou meus violinos, e ele recebia, dos músicos que morriam, os arquivos de partituras, etc. Aí, Luciano morreu, e eu, fazendo uma pesquisa no arquivo, descubro essa foto, uma carta do White, que eu tenho em posse atualmente, de 1878, que é quando ele ganha o violino do D. Pedro II, um extradivário chamado Canto do Cisne, que é um extradivário muito importante, e eu estou pesquisando a história desses extradivários, por causa do White. E... Essa foto estava junto com toda essa documentação. E o filho do seu Luciano, desculpe, eu esqueci o nome dele agora, para o momento, mas era uma pessoa que guardava aquilo, e eu pedi para ele, você me dá essa documentação, porque eu estou fazendo um discurso internacional, inclusive, um discurso não, um trabalho internacional, inclusive relativo à Cuba, das origens do White. Então, ele me deu esse material, a carta, o retrato, e umas fotos, da família do Edgardo Guerra. Então, esse material hoje está em posse minha, que futuramente eu pretendo doar, ou para a Biblioteca Nacional, quando houver segurança de que este governo não vai destruir mais, ou então vou ver o que eu vou fazer. Ou Arquivo Nacional, que eu acho importante. e a respeito das fotos, é isso, esse documento que eu tenho. Tá? Mais alguma coisa, Paula, a respeito? Não, Marena, é que essa curiosidade que tu já vinhas me contado em off, acho que o pessoal merecia saber, né? É. Agora a gente entra, Marena, no assunto central, né? É. Já foi contextualizado e tudo, é para finalmente a gente chegar a esse ponto, né? Francisco Manuel da Silva foi aluno de José Maurício. José Maurício era um padre que tinha uma escola já desde o final do século XVIII e trabalhava com crianças desvalidas. e fazia parte da Orquestra Imperial na época que D. João VI chegou ao Brasil. E Francisco Manuel da Silva foi aluno de José Maurício. Era um menino pobre também. E pela foto que eu conheço dele, eu acho que ele é de ascendência negra. e ele cresceu muito e passou a tocar na Orquestra Imperial. Mas, tanto José Maurício quanto Francisco Manuel da Silva sofreram a perseguição do compositor português Marcos Portugal, que veio do Brasil um cara tremendamente vaidoso e se achava aquela coisa. E, então, ele tanto perseguiu José Maurício quanto o próprio Francisco Manuel da Silva. Muito bem. Aí passa D. Pedro I faz a independência do Brasil e Francisco Manuel da Silva continua. Então, a igreja imperial começa a cair e fica perdendo tudo porque não tem mais verba para ela. E, então, em 1841, Francisco Manuel da Silva resolve fazer um conservatório de música. E, então, eu vou ler um textinho aqui do livro do Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. A importância do Francisco Manuel da Silva. Mas, ao lado da composição do hino nacional, Francisco Manuel da Silva, autor do nosso hino nacional brasileiro. Seu mais duradouro título de glória é a fundação do conservatório do Rio de Janeiro. Então, ele tinha uma sociedade beneficente. Essa sociedade beneficente musical pleiteara do governo uma subvenção para esse fim. Então, em 1841 foi projetado na Assembleia Geral Legislativa do Império sendo aprovado e convertido em lei pelo decreto. Aí vem uma opção de 238 de 27 de novembro, que autoriza a extração de duas loterias anuais pelo prazo de oito anos em benefício do futuro estabelecimento. Vocês estão vendo que já para fundar o estabelecimento desse levou oito anos. desculpa. Bom, então, o idealizador, que era o Francisco Manuel da Silva, consegue, aí você me põe o decreto da criação do conservatório, que não é o papel original, que é uma cópia da tilografada no livro desse livro aqui, que eu tirei todas as fotos, grande parte das fotos aqui do livro. É isso em decreto imperial. Isso eu tirei aqui do livro do Batista, professor Batista Siqueira, do conservatório à escola de música, ensaio histórico publicado em 1972. Quem me forneceu esse material, foi uma grande pesquisadora responsável pela criação da sessão de música da Biblioteca Nacional. Foi ela que montou aquela sessão de música, que tem documentos incríveis, é uma das coisas mais valiosas que nós temos no Brasil. E ela me deu esse documento para que eu fizesse minha pesquisa. E um outro documento junto também. a importância da Mercedes, vocês não têm ideia, ela ajudou um trabalho da musicologia brasileira do Luiz Heitor, trabalhou junto com Vicente em muitas pesquisas. Então, era uma mulher incrível que nós devemos baixar a cabeça em respeito a essa pessoa. Mercedes de reis pequeno. Bom, então, o decreto imperial, eu vou ler aqui para mim, fica mais fácil ler aqui no livro. Integrado o decreto número 238 de 27 de novembro de 1841, que criou o conservatório. Ei, por bem de sancionar e mandar que se execute a resolução seguinte da Assembleia Geral Legislativa. Artigo 1, são concedidas à sociedade de música desta corte duas loterias anuais segundo o plano adotado por espaço de oito anos a fim de estabelecer nesta mesma corte um conservatório de música. Artigo 2, o governo é autorizado não só para exigir as convenientes garantias a fim de que o produto destas loterias tenham a devida aplicação como para formar ouvida a mencionada sociedade as bases para o estabelecimento do dito conservatório Palácio do Rio de Janeiro 27 de novembro de 1841 com a rubrica do Sua Majestade Imperial assinado Cândido José Araújo Viana publicada no livro de leis do Brasil Interessante não é? Então vamos para o outro documento que é um documento que eu botei aí para vocês as bases para a criação do conservatório isso aqui foi como ele isso é um documento do Francisco Manuel da Silva então base em que a sociedade musical que é outro órgão fundado por ele do Rio de Janeiro pretende estabelecer um conservatório de música nesta corte então ele vai falando a sociedade música obtendo por espaço de oito anos uma loteria bienal ou um subsídio equivalente se obriga ao cumprimento das seguintes condições artigo 1 criação do conservatório de música com o fim de atrair pessoas de um e do outro sexo nas quais se conheça disposição e talento a fim de as instruir e formar artistas abalizados que possam satisfazer as exigências do culto as necessidades de tocar e os encantos da cena lírica artigo 2 o conservatório em seu começo será composto de seis mestres ou lentes a saber primeiro um professor de princípios de música segundo um professor de canto terceiro um professor de instrumentos de cordas quarto um professor de instrumentos de socos cinco um mestre de contraponto seis um professor para lecionar em qualquer lugar que possa preencher o fim almejado pelo conservatório artigo 3 nesta primeira fase podem ser nomeados artistas estrangeiros e até contratados mestres na Europa artigo 4 a sociedade de música obriga-se às expensas do conservatório a coadjuvar as pessoas de reconhecendo o talento que se queiram dedicar à arte quinto a sociedade de música dará conta anualmente ao governo do estado do progresso e financiamento do conservatório aí vai a outra parna desse sexto tem uma outra outra parna que tem um pedacinho só sexto um estatuto adequado às circunstâncias será imediatamente organizado assinado por francisco manuel da silva e publicado no jornal do comércio a 30 do 6 de 1841 então a importância do francisco manuel da silva que vai trabalhar durante esses anos todos na construção do conservatório bom a coisa vai correndo e ele só começa a funcionar mesmo a 13 de agosto de 1848 funcionamento do conservatório que ele faz uma aula no salão de música salão do museu nacional é a primeira aula que ele faz do conservatório quando é criada no dia 13 de agosto de 1848 marina me diz uma coisa então a escola começou a funcionar no museu nacional no museu nacional que eu não tenho foto então ele passa por uma série de problemas e tudo e em 1855 o conservatório passa por ordem do governo a ser a quinta sessão da academia de belas artes então ele fica preso a academia de belas artes mais tarde o conservatório vai ter várias crises em 65 morre Francisco Manuel da Silva mas eles lançam a pedra fundamental de onde seria construído o conservatório mas não acontece isso né porque ele foi construído na rua Lampadosa mas antes disso ele fez ele tinha aula na no tem foto aí pode passar aquelas fotos da biblioteca nacional ele primeiro começou a dar aula na biblioteca nacional também depois da do museu ele passou exatamente isso é na praça da república esse prédio central que inclusive tem uma setinha indicando aí é a biblioteca nacional que ele funcionava num andar da biblioteca nacional passe a outra foto que passa a biblioteca nacional direto outra foto olha aqui ele funcionava não anterior então ele funcionou muitos anos aí bom há uma história um período que ele entra em uma crise muito grande que foi em 1878 que é o ano que o white chega ao Brasil então ele fica sem direção esse período todo e o pessoal trabalhando para reestruturar e só em 1880 é que ele consegue outra vez se estabilizar e então começa outra vez várias lutas então por esse histórico o white não foi professor nem diretor do conservatório ele participou de algumas audições dentro do conservatório ou de bancas para escolher alunos para prêmios simplesmente isso e voltando ao conservatório ele vai aos trancos e barrancos até 1890 em 1890 se faz uma reunião pelo do governo que é quando já estamos na república em elementos da do museu de belas artes da escola de belas artes e do conservatório de música em que eles resolvem separar a escola de música do conservatório tem nomes de pessoas importantes que eu não infelizmente eu não gravei mas nesse período então a escola de música passa a se chamar instituto nacional de música e a escola de belas artes fica para outra parte mas aí a escola de música começa a se desenvolver com o nome antes é instituto nacional de música que isso vai até a criação da universidade federal do rio de janeiro quando ele é passa outra foto Paulo aí já é o instituto nacional de música na perto da 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 essa antiga construção depois ele sofre modelos várias obras etc e então aí ele vai crescendo e passa a fazer parte da 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 universidade do Brasil quando foi criada ele é atrelado à universidade do Brasil e na década de 60 é que ele passa a ser escola de música escola nacional de música da UFRJ então essa história vocês verem que são quantos anos 41 a 1941 são 100 anos e até agora 70 anos 170 anos tem a história desse dessa escola de música vocês veem que não foi uma coisa assim criada estalar de dedos então querendo destruir isso tudo não pode esse governo estar sendo omisso e sendo totalmente irresponsável porque eu sempre lembro de uma frase muito importante que Vicente falava povo sem memória não tenho que defender e só não temos cultura que é feito através de uma universidade das escolas públicas então você tem nomes importantes que se formaram no Brasil Padre José Maurício Francisco Manuel da Silva Carlos Gomes Carlos Gomes gente produto desses meios você tem Cláudio Santoro você tem outros compositores Vila Lobos tudo isso é cultura eles querem destruir isso tudo pra que enquanto na Europa se conserva grande museu que eu visitei e tem toda a história do país em Paris eu visitei um museu que tinha toda a história de música da França na Alemanha também você vai onde tem museu tem cultura tem universidade por que se faz isso aqui no Brasil por que isso é revoltante eu quero passar esse período e ver que a cultura floresce e que as universidades de todo o Brasil todas elas do Pará do Nordeste do Rio de Janeiro tudo refloresçam com a a vivacidade que eles tem criado grandes nomes e grandes pesquisadores da nossa história então eu termino isso com uma frase povo sem memória não tem nada o que defender é uma frase no jardão de Vicente Salles que é uma grande verdade muito obrigado a vocês todos e desculpa se eu cometi algumas falhas que eu reconheço que eu cometi várias que eu teria que ter dado mais nomes desculpa peço encarecidamente mas é uma revolta minha em relação a tudo isso que está acontecendo obrigada Paulo ô Marina não há motivo para pedir desculpas aqui é um trabalho que a gente ressaltou em outros vídeos está muito baseado na tua memória na tua experiência de leitura na tua experiência de vida não se trata de uma palestra no sentido mais acadêmico da expressão é muito mais um partilhar da tua experiência da tua memória Paulo você tem mais alguma pergunta? não Marina eu acho que o final no teu desabafo foi apoteótico né Marina te agradeço pela partilha pela aula eu sou notório ignorante no assunto né história da música no Brasil a minha área é literatura eu aprendi a estudar um pouquinho mais de música desenvolvendo trabalho de pesquisa em torno das revisões dos livros de Vicente Salles porque não é um simples trabalho de revisão né Marina sabes disso e tu tens me ajudado muito nesse sentido e puxa é um universo encantador rico demais e que merece ser reconhecido ser valorizado eu diria que estender mais a fala aqui é diminuir o valor da conclusão apoteótica da tua exposição e foi assim uma fala significativa e que expressa muito a natureza do momento que nós vivemos né momento em que parece que a ignorância parece que está na moda né uma falta de respeito em relação ao nosso patrimônio em relação à ciência em relação à cultura em relação à arte de um modo geral e isso puxa ficou muito registrado muito patente na tua fala e ficou também muito evidente a riqueza da história dessa instituição comentarte queria te agradecer e deixar aqui o espaço para as tuas considerações finais né e eu não comentei tudo do que ela tem de valores não comentei porque isso ficaria para uma outra época porque realmente foi uma instituição maravilhosa como deve ter na Bahia tem no Pará vocês tem na UFPA o SAM que eu não sei se ainda é esse nome e tem outras escolas o conservatório Carlos Gomes todas essas instituições são muito importantes para a nossa cultura é onde você tem a semente dos grandes músicos legal Marina bom então o caso do Rio de Janeiro é ilustrativo de algo muito mais amplo né é uma crise que não é localizada só no Rio de Janeiro é uma crise nacional né exatamente é uma crise que toda toda essa parte de cultura de música está ressentindo nós estamos ressentindo em toda parte eu estou especificando a música que é minha área mais né então a gente sente como os músicos estão lutando para vencer essa ignorância e aqui não se trata de dizer Marina que é por conta da pandemia né não não é é uma outra coisa não tem nada a ver claro que a pandemia concorre para o isolamento mas a parte cultural não não é ignorância é ignorância mesmo e falta de inteligências no poder é isso é isso Marina eu acho que a nossa ambição está cumprida né tá puxa reitero agradecimento um grande abraço um grande abraço para você ah Marina um beijão muito obrigado ah eu te agradeço por dividir mais um um grãozinho aí da tua memória da tua experiência conosco né agradecer também o pessoal de casa que nos acompanhou deixar não deixar também de se inscrever gente quem não se inscreveu ativar as notificações deixar o seu comentário deixar um recado para a Marina se achar apropriado esse é o nosso espaço o pessoal tem usado com muita responsabilidade Marina com muito respeito sabe com muito carinho até e poxa isso tem sido muito gratificante tá bom beijo Marina para ti gratidão imensa voltaremos em outros episódios né tem muita coisa tem pessoal de casa grande abraço muito grato até a próxima tchau 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 tchau